O diretor, recebi uma mensagem aqui que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai expor aí a moça, né? Porque vai que a dona aí é comprometida e não estão caçando rolo, briga aí então, por favor, não coloque mais não, tá bom diretor? Muito obrigado pela sua boa vontade. Nosso diretor é um homem muito sensato e vai chorar amanhã no jogo do São Paulo e Santos. Vamos dar de assunto, vamos falar de mountain bike. Henrique Avancini venceu a primeira etapa de Araxá da Copa Internacional de Mountain Bike Michelin pela oitava vez consecutiva e confirma o favoretismo no domingo aí onde aconteceu. Já José Gabriel ficou em segundo no XCO e garantiu a liderança também na classificação geral e vai com a camisa amarela para a terceira etapa do campeonato que acontece em Taubaté. Enquanto vocês estão acompanhando a imagem direto de Araxá, onde aconteceu a Copa Internacional de Mountain Bike, deixa eu mandar um abraço para os nossos ciclistas aqui de Três Lagoas que participaram do desafio Bro Bruto lá em Costa Rica. Eu já participei dessa prova pelo menos aí umas duas vezes, as duas vezes que aconteceu, mas essa foi a terceira, participei dessa prova, é muito bacana. Então, para você que participou aí dessa competição, vai aí o nosso salva de palmas, né? Nossos amigos ciclistas. Bom, diretor, pode voltar para cá? Por que o Henrique Avancini? Se você ainda não conhece o Henrique Avancini, nós vamos te apresentar ele. O Henrique Avancini é o nosso ciclista campeão mundial de mountain bike, acostumado a competir fora do Brasil em provas difíceis como a Cape Epic na África do Sul, uma das maiores provas de mountain bike do mundo. Ele falou como é correr no Brasil. Confira. Eu sinto, não sei de explicar, cara, me sinto muito em casa, me sinto de uma forma muito diferente comparada a qualquer outra competição. É como se eu realmente estivesse competindo no meu quintal. Isso, enfim, eu tento transferir sempre em performance, sempre tento transferir no show, nas pistas. Busco sempre fazer o meu melhor, fazer uma boa disputa. E espero que eu tenha atendido as expectativas hoje. Vim para essa prova apreensivo, possendo uma data diferente. Venci nos últimos sete anos, porém, nos últimos sete anos a prova foi uma stage race, uma prova de estágios acumulados. E agora a gente volta a ter eventos individuais. Então, hoje, o Xostreca, amanhã o Cross-Cal Antio Olimpico, sendo duas chances separadas e o meu já garanti. Tá certo aí, então é o Henrique Evancini, o nosso campeão brasileiro, campeão mundial de mountain bike, que participou dessa prova aqui no Brasil. Ó, por favor, bom, mudar de assunto, né? Eu ia dar um recado pessoal do ciclismo aí, de outras provas, mas deixa pra amanhã. Agora vamos falar aí da estreia do Três Lagoas Esporte Clube no Sub-17. Põe aí, tem imagem, não tem não, diretor? Do pessoal treinando ontem lá na Escola Objetivo e já entra contra a SERC, o time da Sociedade Esportiva lá de Chapadão do Sul. O jogo acontece aqui em Três Lagoas, no Madrugadão. E o técnico de Três Lagoas, né, meu amigo Pastor Renato, vem treinando intensamente aí as duas equipes durante a semana. Tá aí, então, o nosso time de Três Lagoas treinando forte, porque sabadão vai encarar o time da SERC. E esse time da SERC é um time que é a pedra, a nossa chuteira. Venceu no profissional, na estreia, venceu o nosso time no Sub-20 e agora vai encarar aí o Sub-17. É claro que a garotada do Sub-17 vai estrear no sábado. Teve todo esse tempo pra treinar, inclusive muitos desses atletas fazem parte aí do time profissional e também do Sub-20. Então a gente conta com vocês aí, engorizado. Tamo de olho, tamo na torcida pra que vocês possam fazer aí um belíssimo, um belíssimo jogo. 1x0, como eu disse hoje na Cultura FM, né, na minha participação junto com meu amigo Totó. 1x0 é goleada pro Três Lagoas Esporte Clube. Tá certo? O jogo acontece sábado, aqui no Madrugadão. Infelizmente, ainda não pode haver torcida dentro do estádio aqui no Mato Grosso do Sul. Engraçado, né, Mato Grosso do Sul tá tão avançado na vacinação, já liberou tanta coisa, podia já liberar pelo menos aí uma porcentagem pra torcida acompanhar aí os jogos aqui do Três Lagoas Esporte Clube. E lembrando que dia 24, né, de outubro deste mês agora, o comercial Esporte Clube de Três Lagoas, o time feminino, vai estrear também e é claro que a gente vai acompanhar tudo aqui no RCN Esportes. Esse recado é para o sindicato que gosta, o sindicato dá raiva, né, seu Rosildo? Não falar ódio não, porque o ódio é chato. O sindicato fica cobrando, não tem matéria de Três Lagoas? Três Lagoas Esporte Clube é daqui, meu querido. Comercial Esporte Clube também é daqui, meu querido. E ontem a matéria do beat tênis que nós fizemos é daqui também, meu querido. Dado o recado, diretor, hoje eu vou terminar o programa, ó, no tempo certinho, pro senhor poder ir almoçar aquela deliciosa... O senhor pode ir almoçar aquela deliciosa picanha que já está lhe aguardando lá na churrascaria. Galera, o RCN Esportes desta quarta-feira fica por aqui, toda a rodada do Campeonato Brasileiro que acontecer hoje, amanhã a gente confere tudo o resultado, as entrevistas com os treinadores. Beleza? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e uma ótima tarde. Fui!